Com filmagens aqui para a pontuação do nosso Mestre Isusa, vamos hoje! Chegamos à homenagem de número 724 do Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musaial. Itália Canta é uma parceria entre a Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e Círculo Italiano. Pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro Rolando Giarola da Farda Verde Oliva. Hoje vamos homenagear a família Loschi. Antônio Loschi chegou por volta de 1890 de Treviso, na Itália, e se instalou na cidade de Morungaba. Naquela época existiam muitas fazendas de café naquela região. Da união de Antônio Loschi e Luísa Fontana nasceu Benedito. Após 17 anos, a família mudou-se de endereço, se estabelecendo em Jarinu, próximo ao sítio da família Tofanin. E foi justamente no bairro do Pitangal, que é conhecido até hoje, que Benedito ficou conhecendo Rosa Rigolo, de tradicional família italiana, e que veio a se casar. Tiveram sete filhos, Antônio, Pedro, René, Aurélio, Idalina, Genildo e Jurandito. Após um tempo, Benedito comprou um sítio aqui em Jundiaí, no bairro do Engordadouro, e ali com seus filhos começou a plantar café e outros cereais. O tempo foi passando, com os filhos já criados, Benedito resolveu vender o sítio para a família do Lianel. E essas terras ficam localizadas onde hoje é o Jardim Tulipas. Aí comprou uma área bem maior lá na região do Corrupira. Como o bairro vinha crescendo, doou um espaço ou um pedaço da propriedade para a Prefeitura construir uma escola. Diante deste gesto generoso, a escola levou o seu nome. Nada mais justo, né? No restante das terras adquiridas, voltou a plantar uva e algodão. Com o falecimento do casal Benedito e Rosa, seus filhos assumiram o que os pais construíram com um grande sacrifício. Essa história foi enviada pelo Roberto Loschi, neto de Benedito, e que continua com as atividades de seu avô e de seu pai, Pedro. Seu sítio possui uma grande variedade de produtos agrícolas e se tornou centro de visitação. Roberto, que é casado com Neuza Omizola, possui dois filhos e tem cinco irmãos. Maria Ayrton Lucie, Márcia e Alexandre. A história desta família será contada a partir de agora, junto com a gente, o Roberto Loschi, que lembra de coisas interessantes. E também com o seu genio do Loschi. Como a televisão que foi comprada pelo seu avô, que foi a primeira televisão do bairro, até diziam que tinha inventado a televisão lá no Corrupira. E a casa vivia cheia de gente. A construção da igreja no bairro, que teve a ajuda de seu pai, também era leiloeiro nos dias de festa na paróquia. Lembrando que todas as famílias cujas histórias são relembradas aqui no Itália Canta, serão homenageadas posteriormente no Círculo Italiano de Jundiaí. Na oportunidade, receberão diplomas confeccionados pela gráfica Rami, também parceira deste projeto. E as imagens são feitas pelo mestre Zusa, aqui no estúdio da Difusora. Eu converso com o Roberto e com o genio do Loschi. Roberto já é freguezão da casa aqui, né Roberto? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os seus ouvintes. Quer dizer que a última vez que você me deu a entrevista, você ficou emocionado e depois surpreso com a repercussão do nosso bate-papo, é? Exatamente. A gente percebeu que o teu programa é de uma audiência incrível, Jundiaí. Então, eu queria te dar pessoalmente parabéns e que você tem conseguido o objetivo de atingir o povo de Jundiaí. Eu diria que começa lá com o Chico Cordeiro, às 5 horas da manhã, vem com o Jornal Difusora, depois vem o Difusora, acontece. Depois o Heitoco batendo bola. Na sequência, a Roberta Cantoni com o estilo Difusora. O Evaldo Cunha com o seu programa da tarde, o Canta Brasil. Depois vem a Daniela e o Delfabro com o Jornal Difusora. O show de bola e vamos em frente, que a Difusora é 24 horas, não dorme, acordada noite e dia. Que beleza! Exatamente. É o serviço que ela presta à sociedade, Jundiaí, não é, Adilson? Sem dormir. Com toda certeza. O Genil Duloski. Como é que vai, Genil? Tudo bem? Bom dia? Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem? Deixa eu puxar esse microfone, vai um pouquinho mais para perto do microfone aqui. Esse é o nosso microfone master, é o que você está usando. É o nosso microfone número um aqui. É coisa de cinema, né? Pois é, contei a história direitinho, a história foi bem resumida, né? Tem muito mais coisa para falar, né? Muito bem explicada, sem dúvida nenhuma. Isso. Como é que vocês conseguiram chegar a essa história aqui? Conversaram com quem? É, na verdade, o que aconteceu foi uma conversa que eu tive com o tio Genil, do que ele que estava mais por dentro da história e o conhecimento aí da história da nossa família, né? E eu sempre tive essa curiosidade de saber a história dos meus antepassados, porque eu penso o seguinte, que um povo sem história é um povo sem rumo. Um país também, né? Com toda certeza, uma família sem história e toda vez que a gente se perde a história, se perde um pouco a identidade da família. Então, para mim, é fundamental o conhecimento da história, né? Sim. Agora, Genil, vocês nunca deixaram o campo, né? Quer dizer, a cidade convida, tem shopping, tem isso, tem aquilo, tem um monte de divertimento, mas ainda o meio do moto é melhor, né? Estamos lá já há muito tempo, né? Então, já conhecemos uma raiz muito grande lá. Gozado que todo mundo que sai de São Paulo procura vir para o interior e quer morar sempre perto do mato, né? Com toda certeza. É que, na verdade, é intrínseco no ser humano, né? A vontade de estar no campo e a vontade com a natureza. E Jundiaí proporciona isso, né? Porque tem esse misto de cidade e ainda é uma cidade que tem uma agricultura muito forte, né, Adilson? Verdade que a televisão foi inventada lá no Corrupira, não é? Ah, isso é uma boa história. Eu me lembro, como neto, que o nono foi o primeiro a comprar a televisão em Corrupira. De válvula ainda, né? Exatamente, né? E me lembro, Adilson, aí que os netos todos queriam ir lá no nono, bozar no nono, já estava lá no nono, para assistir, exatamente. Mas uma das coisas que me marcam muito aí na minha infância é que eu ia lá no nono e a nona dizia assim para o nono, Nito, o que você quer de janta hoje? A nona que pedia o que o Nito dela, né, o Benedito dela queria de janta. Aí ela preparava e era comum acontecer aquela mesa comprida onde cabiam todos os filhos, né? E na ponta era o nono que sentava, ela debruçava a polenta. Rezava um Pai Nosso antes de jantar? Com toda certeza, debruçava a polenta em cima de uma madeira e com o barbante se cortava. Para ver que a polenta estava no ponto, né? Isso, e junto com isso tinha a linguiça frita, o queijo, a linguiça, o queijo. O vinho. O vinho, com toda certeza. O radite também? Também. Você conhece, hein? O almeirãozinho pequenininho, o radite, porque no italiano, sabe, é o almeirão de primeiro corte. É vero. É vero. E depois da janta, o nono no canto da mesa, ele assistindo o repórter Esso da época, na TV Tupi. Você tem quantos anos, Lázaro? Eu estou com 62 anos. Você tem 16 ou mais do que eu, 6? É. É, eu sou turma, mas eu mato minha. O tio Genildo, que está aqui do lado. Tem quantos anos, Genildo? 75. 75. 75. Ah, ele já é, já é mais, né? Exatamente. E aí, eu lembro que o nono... Lembra do Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco? Sim, claro. Meu pai e minha mãe não deixavam assistir, não. Vai dormir. Claro. Eu já assisto em sexo explícito, quase às 6 horas da tarde. Antigamente, os pais falavam, não, não, vai dormir. Jacinto Figueira Júnior não é para criança. Não é coisa para criança, né? Era, eu contava a casa, a historinha, a história boba. Lembra da colônia lá? O Jacinto, a história do... Como é que se chamava aquele? Que virou até personagem de televisão. Isso, depois, né? Trocavam uma cabra. Ah, se o senhor me arrumar uma mulher, eu arrumo uma cabra. Acho que foi no programa... O Valdemar Tomba. Isso, exatamente. Lembra do Valdemar Tomba? Está vivo ainda até hoje. Está com 615 anos, o Valdemar Tomba. Meu Deus do céu. Então, como eu estava dizendo, né? E no canto da mesa, o nono fazia o seu seis cigarrinhos de palha, que era para ele fumar no outro dia. Deixava preparado. Ah, então, são recordações, assim, muito interessantes, que a gente não pode perder, e isso tem que passar, né? Passar para os filhos, passar para os netos. Quer dizer, não perder essa cultura, né, Deus? Que é fundamental ter essa cultura, porque as nossas raízes é que se encontra toda a nossa história. Ô, Genildo, se te fosse dado o poder de ser o presidente da República, o Genildo, presidente da República, o que você faria hoje para a agricultura? O que seria importante fazer para a agricultura? Não vale emprestar dinheiro, porque é emprestar dinheiro, todo mundo quer. Mas está difícil a agricultura, viu? A molecada não quer saber mais, né? Na região nossa lá, rapaziada nova, nenhum que trabalha mais na agricultura. Não, né? Não, só tem gente de fora e na faixa de 50 anos para cima, só. E onde é que vocês vão buscar a mão de obra? Antigamente vinha do Nordeste, Maldito. O Nordeste também oferece oportunidade de trabalho lá também, né? Tem uma meia dúzia de aposentados lá, que arrisca trabalhar mais do resto. Pessoal novo, eu tenho quatro netos, mas nenhum conhece a terra, né? E não vamos comer o quê? Não vamos comer aço, não vamos comer pedra daqui a algum tempo. Vamos trabalhar em outros tipos de coisas, mas menos na roça, né? Não vamos comer o quê daqui a um tempo? Não vamos comer polenta feita do quê? De vidro? Não tem ninguém que a plantar. Essa é uma dificuldade mesmo, né? Onde que, na verdade, nunca houve uma política de valorização da agricultura, né, Adilson? Esse é o grande problema. Nunca houve uma política de valorizar e de perceber o valor do homem do campo. E hoje o que está sustentando a economia brasileira é a agricultura. Com toda a certeza. Exportação de soja, por exemplo. E nós temos que entender que... Exatamente. Porque dá-se impressão, né, Adilson? Que tudo acontece e tudo se dá no supermercado. Ou seja, o supermercado é o lugar que você vai comprar aquilo que aconteceu e deu na agricultura, né? Eu acho que... Eu queria dar os parabéns ao Jarola, a você e a toda a difusora por valorizar e resgatar essa história, porque Jundiaí cresceu nos braços da colônia italiana. E eu quero aqui dizer que esse quadro foi iniciado pelo doutor Tobias Musael junto com o Jarola. Estou pegando aqui a segunda divisão aqui. Então, eu estou engatando uma segunda aqui para manter essa tradição. Porque eu também sou de origem italiana, desde os meus bisavós, tanto de pai quanto de mãe. E aqui na cidade de Jundiaí, 80% é descendente de italiano. Exatamente, né? E por isso que eu sempre digo, né, que nós não podemos perder as nossas raízes. Inclusive, nós temos que repensar sobre o modelo das nossas festas, da uva, e resgatar as nossas raízes. Temos que repensar sobre esse modelo, onde que mostrar que a grande festa da uva deve acontecer, porque o agricultor estaria em festa, mas não ser uma festa simplesmente da cidade para a cidade. Quer dizer, a festa é do agricultor para a cidade, e a cidade festeja a festa da uva justamente por ter uma agricultura forte. Essa que deve ser a grande visão nossa de fazer a festa da uva. A administração do prefeito Pedro Brigada, ela resgatou mais essa festa da uva do agricultor. Porque antes era festa com o show da Ivete Sangala, então o camarada ia lá para assistir o show, não ia para comer uva, não ia para conhecer a agricultura. Parece que essa aqui está mais voltada. Então, tem aqueles shows que são regionais, cantores da cidade. É o que nós precisamos, é trazer a Ivete Sangala. Traz ela no outro dia, não na festa da uva. É, exatamente, eu acredito justamente isso. Nós temos que resgatar toda essa tradição, né? Eu penso o seguinte, Adilson, que nós, tanto eu quanto meu tio Genildo aqui, os nossos filhos, os nossos netos, por exemplo, não podem desaprender a fazer vinho. Eles têm que aprender a fazer vinho. Eu mesmo, aí, já fiz isso e vou continuar fazendo, pegando meus netos e botar numa tina lá um pouco de uva, para que eles pisem na uva. Ela faz piquenique, né? A minha netinha, a gente ensinou ela a fazer piquenique lá em casa. Agora ela adora fazer piquenique. Exatamente. Mas ela está fazendo aniversário hoje, Ana Luísa. Parabéns, hein? Seis aninhos. Gostoso, né? Eu ensinei ela a fazer piquenique, agora ela vira e mexe, ela vai lá que ela quer fazer piquenique. Estica a toalha em cima da grama lá do jardim de casa e põe as coisinhas por cima. Essas coisas, as crianças têm que aprender, que é gostoso. Coisa simples, né? É fundamental, para mim, Adilson, é fundamental as mães continuarem, mesmo que a pessoa não queira fazer, mas aprender a fazer uma bela de uma puleta. É uma arte fazer uma bela de uma puleta. É uma arte saber fazer um belo molho, né? Fazer um molho caseiro, né? Batendo o liquidificador automático, né? Tira semente para a máquina. Exato, então são essas raízes que vão se perdendo e isso é muito mal para nós, como família, é mal para nós, como sociedade, e é mal para nós, para a cidade, que vai se perdendo. Aí fica um povo sem rumo e um povo sem rumo perde a identidade. É, fica sem norte, né? Que nem navio sem comandante. Muito bom. Roberto e Gênio do Loschi, a família Loschi sendo homenageada hoje e a gente tem uma música também que vai ser a Dio Cometiamo, com a cantada pela Mafalda Minose, a gente bateu esse papo, depois vai ter aquela reunião lá no Antigo Floresta, no Tírculo Italiano, mais para frente o Jarola vai comunicar a vocês aí, na nossa nota de hoje, a gente tem uma página inteira de como é essa reunião, vocês vão gostar. De modo, de horas, muito obrigado pela presença e saúde para a família. Obrigado. 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 Nós que agradecemos. O Gênio do e o Roberto Loschi que falaram pela família. Grazie. Grazie. Nós que agradecemos essa oportunidade e dizer que a família Loschi se sente muito feliz de ter Jundiaí como a sua pátria mãe e valorizar Jundiaí o quanto ela deve ser valorizada. A família Loschi é que agradece a Rádio Difusora e todos aqueles que fazem acontecer essa homenagem. Valorizando a história dessa gente bonita que vem da Itália, hoje número 724, a família Loschi. E você ouvem agora Dio Cometiamo com esta maravilha chamada Mafalda Minose. A gente tem応ora e outros que vão ser mais rápidos. Loschi é fora deighto. Obrigado.